E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Ele não regulamenta a lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Tem muitas pessoas achando que é mais um decreto falando sobre o Estatuto do Desarmamento, e não é. É uma legislação correlata, vai dizer a respeito do armamento, mas não regulamenta. Só para puxar a memória de vocês, o decreto 5.123, que regulamentou a lei 10.826, a lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, é de 2003. Ele foi regulamentado em 2004, pelo decreto 5.123. Depois, este ano, nós tivemos o decreto 9.785, que revogou o decreto 5.123. E na sequência, nós tivemos três outros decretos revogando o decreto 9.785. Que foram os decretos 98.45, 98.46 e 98.47. Hoje, sobre guardas municipais, você deve se atentar para o decreto 98.47, de 2019. O decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019, ele substitui os decretos 9.493, de 2018, que havia já substituído o decreto 3.665, de 2000. E fala sobre o que? Regulamento de produtos controlados. O que aconteceu foi que, nesse decreto 10.030, houve, no início dele, algumas questões que não estavam bem esclarecidas em relação às guardas municipais, em decreto 98.47, formação, que foram trazidas nesse decreto. Mas esse decreto não é uma regulamentação da lei 10.826. É tão somente um decreto que regulamenta os produtos controlados e os produtos controlados pelo exército. Então, precisa se atentar para isso. Eu vou explicar para vocês a parte que diz respeito às guardas municipais, mas eu quis fazer esse alerta inicialmente apenas para que nós tenhamos a capacidade de compreender. Às vezes, nós vamos vendendo o peixe do jeito que a gente compra, ou muitas pessoas, na ânsia de querer gravar rapidamente um decreto, ou uma explicação do decreto, não falam corretamente. E aí nós vamos acabando dizendo, olha, fulano falou isso, disse aquele outro. Outro legislação, você precisa ir na lei para visualizar e assim não falar algo que não é correto. Perfeito? Então, novamente, toda legislação vem o que é escrito nela. Olha lá. Aprova o regulamento de produtos controlados. Esse decreto, ele veio para se harmonizar com os outros decretos, tanto que ele vai se utilizar de muitos conceitos trazidos pelos outros decretos, sobre arma proibida, restrita, tá bom? Então, vamos lá para a parte que diz respeito às guardas municipais, que é o nosso foco aqui no canal. As outras partes são importantes, mas discutir todo esse decreto ficaria o vídeo um tanto quanto longo. E para aqueles que são usuários do canal e que querem saber sobre guardas municipais, eu vou direto ao assunto das guardas municipais, tá bom? Então, já trazendo aqui para vocês, olha o artigo 5º, o decreto 9847, esse decreto, junto com o decreto 9846 e 9845, revogou o decreto 9785, que havia revogado o decreto 523. E esse específico, o decreto 9847, fala sobre guardas municipais. Então, vem trazendo aqui algumas alterações, perfeito? E aí eu vou começar falando para vocês do parágrafo 3º. Ato conjunto do Ministro da Defesa, do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública estabelecerá as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e das instituições a que se referem. Os incisos 1 a 7 e 10 do capítulo do artigo 6º. Os guardas municipais estão nos incisos 3 e 4. O 4 está suspenso em razão da adim da liminar concedida pelo Ministro Alexandre Moraes. Então, nós estamos aqui. Observada a legislação no prazo de 60 dias, contados a data de publicação do decreto 10.030. Então, o que está dizendo aqui no parágrafo 3º é que nós teremos uma manifestação, portaria, uma resolução, uma espécie legislativa, tanto do Ministro do Estado de Defesa como do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública que vai dizer quantas munições as pessoas podem adquirir, sendo elas guardas municipais e, claro, as outras categorias aqui do artigo 6º. Perfeito? Então, aqui trouxe um prazo de 60 dias para estabelecer a quantidade de munições. Parágrafo 7º. As ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo serão imediatamente comunicadas à Polícia Federal pela autoridade competente. É importante, para que nós tenhamos os cadastros sempre em ordem, que essas ocorrências sejam comunicadas até mesmo para que o Sinarme seja alterado. Isso, tudo o que eu estou falando, alterações do decreto 9847, que diz respeito às guardas municipais. Aqui nós vimos que três decretos substituíram o decreto 9785, que nós até comentamos que era muito bom para a Guarda Municipal, que havia alterado o decreto 5123. Então, no artigo 12, parágrafo 11, diz os requisitos em que tratam os incisos 4, 5 e 6 do CAPUT serão comprovados periodicamente a cada 10 anos, junto à Polícia Federal, para fins de renovação do certificado de registro. Então, nós tivemos aqui o prazo, e é interessante que nós temos agora um prazo bastante razoável em relação aos requisitos. Então, todos eles previstos no artigo 12 do decreto 9847. Aquela questão da idoneidade moral, a ocupação lista, a residência fixa, periodicamente a capacidade técnica, o manuseio de arma. Então, essas questões aí, a cada 10 anos, para fins de renovação do certificado de registro. Então, é interessante que o prazo foi para 10 anos. Parágrafo 12, os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais, Estaduais e do Distrito Federal, e os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido ou restrito, ou renovarem o certificado de registro, ficam dispensados do cumprimento dos requisitos que tratam os incisos 1, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui vocês percebem que nós não fomos incluídos, porque Forças Armadas, Polícias Federais, Estaduais, Distrito Federal, militares do Distrito. Nós não estamos excluídos. A gente continua na regra do parágrafo 11. Parágrafo 13. Parágrafo 13, ainda do artigo 12 do decreto 9847, que o decreto 10.030 veio trazendo essas alterações, mas fala especificamente do regulamento de produtos controlados. Parágrafo 13. Os integrantes das entidades que tratam os incisos 1, 2, 3, e aqui o 3 é o guarda municipal. Do artigo 6º, ficam dispensados o cumprimento do requisito de que trata o inciso 1º do caput deste artigo. Qual que é o requisito? Ter no mínimo 25 anos de idade. Então, na Lei 10.826 já tem o artigo 28, mas aqui o parágrafo 13 vem dizendo que não é necessário ter 25 anos. Se for, a guarda municipal poderá ter menos idade, porque a nossa Lei 13.022 fala para ingressar na guarda municipal necessário ter pelo menos 18 anos. Artigo 29A, e aqui começa, sobre o curso para os guardas municipais. Como que a Polícia Federal vai tratar isso? Isso já era previsto no decreto 523. Do artigo 40 ao 44 já falava disso. Então, aqui vem falando sobre o convênio com os órgãos de segurança pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que a Polícia Federal fará. Então, nós teremos a parte do curso prevista nessa parte. Então, primeiro, currículo da disciplina de armamento e tiro nos cursos de formação das guardas municipais, concessão do porte de arma de fogo pela Polícia Federal também aos integrantes das guardas municipais com validade pelo prazo de 10 anos contado da data da emissão do porte nos limites territoriais do Estado, que aí ficou perfeito. Ah, ele poderia ser nacional, claro, mas do jeito que estava, municipal, terrível, né? Então, agora, dentro do Estado, ainda tem a possibilidade daqueles que moram em estados limítrofes conduzirem a sua arma para casa também. Fiscalizará os cursos de formação. Parágrafo único. Os guardas autorizados a portar arma de fogo nos termos do inciso II do CAPT poderão portá-la nos deslocamentos para suas residências, mesmo quando localizados em municípios situados em estados limítrofes. Tem estados que são emendados, então, por isso, essa autorização. No artigo 29B, fala sobre a formação do guarda municipal e no inciso I fala estabelecimento de ensino de atividade policial. O artigo 29B trouxe uma alteração que é importante dizer, que na Lei nº 13.022, falava que a gente não poderia, por exemplo, ser formado em lugares que não fossem especificamente para guardas municipais. Era isso que eu queria dizer a letra da lei, que nós não tivéssemos, por exemplo, a doutrina de uma polícia militar. Então, aqui melhorou, porque falou estabelecimento de ensino de atividade policial. Porque não é a cultura que nós vamos pegar, às vezes é usar a estrutura. Segundo, órgão municipal para formação, treinamento e aperfeiçoamento de integrantes da guarda municipal. Três, órgão de formação criado e mantido pelo município. Quatro, órgão estadual. Então, interessante aqui as formações. E no 29C, fala que o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições que tratam os incisos 3 e 4 será concedido somente mediante comprovação de treinamento técnico. Aí vem a parte do treinamento que já era colocado no decreto 523. 60 horas para armas de repetição, armas de repetição, 100 horas para armas de fogo semiautomática. E o treinamento de que trata o CAPT destinará no mínimo 65% da sua carga horária ao conteúdo prático. E o curso de formação dos profissionais das guardas municipais que trata o 29A conterá técnicas de tiro defensivo e defesa pessoal. Parágrafo terceiro, os profissionais da guarda municipal com porte de arma de fogo serão submetidos a estágio de qualificação no mínimo 80 horas anuais. Então, atualização profissional. 29D, a Polícia Federal poderá conceder porte de arma de fogo nos termos do disposto no parágrafo terceiro do artigo 6º da Lei nº 10.826 às guardas municipais que tenham instituído. E aí vem corrigidoria, ouvidoria, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas como foi suprimido, novamente trouxe no Decreto 10.030, que é um decreto que fala sobre regulamento de produtos controlados, mas que alterou o Decreto 9847 para não ter outro decreto. Falando sobre a Lei nº 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, colocaram as mudanças no Decreto 10.030. Artigo 34, o Comando do Exército autorizará previamente a aquisição e importação de armas de fogo, de uso restrito, munições de uso restrito e demais produtos controlados, de uso restrito para os seguintes órgãos, instituições e corporações. Então, aí vem a alteração colocada aqui no artigo 34. Lembrando que é o artigo 34 da Lei nº 9.847. Como nós temos muitas legislações remetidas, é importante que você aprenda a fazer essas análises, tá bom? Porque aí no artigo 34, aqui não vem trazendo, mas aí vem todos os órgãos e fala sobre guardas municipais no inciso 11 do artigo 34. Aí no parágrafo 1º, diz que para a concessão da autorização a que se refere o CAPT, os órgãos, as instituições e as corporações comunicarão previamente com o Comando do Exército o quantitativo de armas e munições de uso restrito que pretendem adquirir. Então, nós temos a possibilidade das guardas municipais a adquirirem as armas de fogo de uso restrito, pois está autorizado no artigo 34, inciso 11 do decreto 9847. Parágrafo 5º, a autorização de que trata o CAPT poderá ser concedida pelo Comando do Exército mediante avaliação e aprovação de planejamento estratégico. Parágrafo 6º, a aquisição de armas de fogo e munições e os permitidos pelos órgãos, pelas instituições e pela corporação de que se refere o CAPT será comunicado ao Comando do Exército, que vai controlar essa questão toda. Então, nós temos a concessão do porte pela Polícia Federal e para a aquisição de arma que prevê o artigo 34, armas de fogo de uso restrito, aí o Comando do Exército. Fácil, tranquilo, não é? Então, nós encerramos aqui no artigo 45, na última alteração trazida, o artigo 45 já nas disposições finais, fala sobre as armas de fogo apreendidas. Então, como não tem aqui no que você está lendo, mas tem não o decreto 9847, as armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército no prazo de 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas. Então, o artigo 45 já fala que as armas apreendidas poderão ser doadas e aí veio a alteração no parágrafo 4º, a análise do cumprimento do requisito estabelecido no inciso 3 do parágrafo 2º que fala o atendimento aos critérios de priorização estabelecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, quem vai receber primeiras armas? Essa é a previsão do inciso 3º do parágrafo 2º. Da necessidade e adequação do padrão do órgão interessado. E o inciso 1º fala que pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública na hipótese de a manifestação ter sido apresentada pelo órgão de segurança pública. Então, aqueles que já querem já se manifestam e dizem, olha, nós precisamos de armas de fogo então já vão ficar em uma lista. E 2º pelo comando do exército na hipótese de a manifestação ter sido apresentada pelas forças armadas que vai ter prioridade. Então, o decreto 10.030 nem começou ainda. Essa parte inicial é só para falar das alterações, entre elas as alterações que nós comentamos no decreto 9847, mas também teve alterações no início que eu não falei aqui do decreto 9846, mas que não interessa para a Guarda Municipal por isso que eu não falei. E aí tem o artigo 6º que revoga o decreto 3665. Esse decreto é o decreto que falava sobre produtos controlados pelo exército que foi alterado pelo decreto 9493. Então, o decreto 10.030 revoga tanto o decreto 3665 que já havia sido revogado na verdade pelo decreto 9493 e parte do decreto 9845. Aqui é um dos decretos que alterou o decreto 9785. do artigo 2º e do parágrafo 9 do artigo 3º. Então, essas as as revocações expressas. O que está vigendo hoje? A lei 10.826 que é o Estatuto do Desarmamento está vigendo os decretos 9845, 9846, 9847 e agora o decreto 10.030. Lembrando que nós teremos portarias, resoluções ainda do exército da Polícia Federal para tratar dessas questões. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, ainda nós temos as dificuldades inerentes a conseguir. Tem as previsões, mas a hora que nós vamos conseguir tentar junto ao site da PF, não consegue. Tentar, conseguir lá, acaba realmente resultando em frutífera a nossa tentativa. No anexo 1 tem agora os regulamentos dos produtos controlados. Eu não vou comentar sobre, mas apenas para que vocês não fiquem sem uma fala desse decreto. Aqui no artigo 15 nós temos os produtos controlados pelo exército que são classificados com tal grau de restrição, proibido, restrito e permitido. Para nós, o que interessa. E aí, onde nós vamos, na nossa legislação, olhar? Nós vamos olhar no artigo 2º do decreto 9847 que fala que para fins do disposto nesse decreto considera-se e aí vem o conceito de arma de fogo de uso permitido. Então, é uma legislação remetida também do artigo 15. Vamos para o artigo 2º do decreto 9847. Perfeito? Não tenho o porquê falar todo esse decreto porque são produtos controlados pelo exército e tantos outros só essas alterações mencionadas. Um resumo, a questão dos 10 anos para a renovação do certificado de registro, a questão do currículo das guardas municipais, o porte estadual e até outros estados dependendo se forem estados limítrofes e tenho certeza que há a questão da importação de armas de fogo, a questão de doação que também pode acontecer e está mesmo recomendando que já havia sido falado no decreto 9847 sobre arma de uso restrito. Perfeito? Então, esta é a explicação completa do decreto 10.030 do que concerne a guarda municipal. Não tem grandes alterações, continuam as grandes celeumas que nós temos sobre a questão do porte de arma de fogo para os guardas municipais, a questão do porte pessoal, do porte institucional, porte pessoal muito mais fácil do que o porte institucional, que o porte institucional nós não estamos previstos diretamente no artigo 24 do decreto 9847 que eu já comentei em outros vídeos, tá bom? Então, apenas uma explicação porque esse vídeo já está aqui com 17 minutos, mas uma explicação técnica para aqueles que querem saber sobre e aí sim, quando você quiser discutir uma legislação, vai na lei e aí nós discutimos na letra da lei e não dá para a gente ver isso em 2, 3 minutos. Tem muita gente que fala, ah, resume para mim. Posso resumir, mas você não vai ter a profundidade de argumentação para entender o que eu acabei de explicar. é preciso ler. Por isso que eu substituí o meu rosto pela letra da lei aí. Perfeito? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos juntos.